Olá, nesse vídeo nós vamos ver como instalar nessa placa de comando de portões automatizados uma botoeira com fio e também botoeiras sem fio, como essa daqui. Bem, essa é uma placa de controle de motor de portão, ela é uma placa da RCG, modelo CCA10, mas o que nós vamos mostrar nesse vídeo não difere muito de outras marcas e modelos. Se você não viu, nós temos um vídeo completo sobre a configuração, nós falamos aqui das funcionalidades dessa placa e mostramos também como configurá-la. Eu vou deixar o card aqui desse vídeo para que você conheça. Bom, nesse vídeo nós vamos mostrar os tipos de controle por botoeira, que é possível adicionar a esse tipo de placa. Muita gente acha que é difícil, que é algo complicado, mas na verdade não é. A placa, ela responde a comandos de radiofrequência, como esse aqui, né, então o motor inicia a abertura, o próprio comando, ele pode paralisar ou fazer com que ela gire no sentido inverso, né, de fechamento. Ela também tem controles de parada automática, por meio desses controles de fim de curso, que são magnéticos, então, ao passar um ímã por eles, que normalmente está preso no trilho, faz com que o motor interrompa a sua rotação, nesse caso ele tem um fim de curso de abertura, um fim de curso de fechamento, ele está fazendo um movimento de fechamento, passando aqui a gente interrompe o movimento. Bem, além disso, nós podemos também trabalhar com as botoeiras como controle. O que é uma botoeira? A botoeira é um dispositivo muito simples, que é algo como esse aqui, que ele pode ser colocado do lado interno, por exemplo, desse portão, ele pode ser colocado num local onde as pessoas que precisam acionar o portão tenham acesso. Então, imagina uma garagem, por exemplo, que a pessoa, para entrar, ela usa o controle, mas para sair ela não precisa do controle, ela pode apertar esse botão. Ou um outro tipo de controle de segurança também. A conexão de uma botoeira é algo muito simples, não tem mistério nenhum, já está previsto aqui na placa do controle. Vamos ver como é isso. Primeiro eu vou soltar, então, a placa da energia, para a gente poder trabalhar nela, desenergizei, e nós vamos fazer a conexão dessa botoeira. Essa botoeira é muito simples, ela é simplesmente um botão de pulso, como se fosse um botão de campainha. Eu já conectei aqui um fio a ela, e onde nós vamos ligar, né? A previsão para ligação de botoeira nessa placa, e na maioria das placas, ela está sinalizada aqui na placa. Nesse caso aqui, nós temos um BOT, que é botoeira, então nós vamos ligar um dos fios a esse conector BOT. E o outro fio, segundo o manual, por isso que é muito importante a gente consultar sempre o manual da placa, ele é ligado aqui no ground, que é aonde a gente tem o negativo aqui da corrente contínua com que trabalha o motor. Bem, conexões feitas, vamos então reconectar a energia, e já podemos testar. Então, no momento que eu aperto esse botão, ele inicia o movimento, ou interrompe, ou reverte o movimento. Ou seja, a botoeira vai trabalhar exatamente como se fosse um controle adicional. Nesse caso aqui, nós vimos a botoeira com fio. Bem, é importante também ressaltar que você pode ligar quantas botoeiras desse tipo forem necessárias. Você pode puxar a partir daqui, em paralelo, ou a partir desse ponto mesmo, né? Ligar aqui dentro um outro fio e levar para outra botoeira. O importante é que você pode ter botoeiras nos locais estratégicos, e de preferência, né? Obviamente, locais seguros, né? Porque se você é um controle de acesso, as pessoas que têm acesso à botoeira devem estar, provavelmente, do lado de dentro, né? Do local, e o acesso externo continua sendo feito por esse tipo de botoeira. Agora, se você tiver dificuldade em passar fio, né? Imagina, o motor já está instalado, ou já tem essa placa lá na frente, lá no portão, não tem mais por onde puxar fio. Como é que eu vou trazer fio para colocar uma nova botoeira? Não tem como. Então, existe uma outra solução, que é uma botoeira sem fio, como essa daqui. Ela é uma botoeira por radiofrequência, na verdade, como ela funciona? É como se ela fosse um controle desses aqui. Só que ela é feita para ficar em um local fixo. Então, vejam, ela tem aqui muita facilidade, porque ela não precisa nem de fio para alimentação. Esse modelo aqui, ele é alimentado por uma bateria de 9 volts. E isso permite, então, que ele seja colocado em qualquer local que você necessite de um acesso adicional, sem necessidade de instalações. Então, veja, ela é muito simples, ela é essa plaquinha aqui, um botão. E tem aqui a conexão para uma bateria de 9 volts. Vamos colocar uma bateria e ver como ela funciona. Pronto, ela já pode ser fixada ao local e ela vai funcionar. Só que, como ela é radiofrequência, o que eu preciso fazer? Eu preciso cadastrá-la na placa como se ela fosse um controle. Então, eu vou fazer o processo aqui de cadastramento. Aperto e utilizo o botão de adição. Pronto, já está funcionando. Então, já tem essa botoeira aqui, também funcionando para tanto abertura, fechamento, como a paralisação do motor. Na verdade, ela é mais um controle desses aqui. Só que em uma posição fixa. Vantagem disso, dispensa qualquer tipo de instalação de fios, qualquer passagem de fios por conduites apertados. Então, se o motor já estiver instalado, a placa já estiver lá ligada com todos os fios, talvez a melhor solução seja essa. Se não, obviamente, esse aqui é um botão muito mais simples, muito mais fácil para se comprar, mais leve, fácil de instalar. Não requer baterias, né? Então, se você for fazer uma instalação nova de um motor, já faça a previsão de colocar botoeiras. Você tem que passar esses fios e colocar essas botoeiras nos locais estratégicos aí, que forem onde for necessário. Meu objetivo desse vídeo era esse, era mostrar mais uma forma de controle desse motor de portão, utilizando as botoeiras. Espero que você tenha visto como é simples instalar uma botoeira com fio, mais simples ainda uma botoeira sem fio. Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários. Não esqueça aí de deixar o seu like e também inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho